Paulo Sérgio Batista, de 36 anos, conhecido como Serginho Antena, chegou na DERCAP, Delegacia de Repreensão a Crimes contra a Administração Pública, com a cabeça tampada com a própria camiseta. Ele não quis comentar o assunto. O que você tem a dizer? De acordo com a Polícia Civil, o vereador cometeu o crime de peculato ao abastecer o próprio carro e colocar o valor do combustível na conta da Câmara Municipal da cidade de Santa Bárbara. Paulo é vereador pelo quarto mandato e atualmente preside a Casa de Leis. Nesses vídeos de câmeras de segurança do posto de combustíveis cedidos pela Polícia Civil, é possível ver que o vereador abastece o carro particular. Neste outro, gravado no mesmo dia, 31 de julho, a esposa dele, que não exerce cargo público, está abastecendo o carro da Câmara. Tudo isso pago com dinheiro público. O primeiro abastecimento foi de R$ 100,00 e o segundo abastecimento R$ 250,00 no mesmo dia. Foi uma denúncia que levou a Polícia Civil até a cidade de Santa Bárbara de Goiás, a 51 quilômetros de Goiânia. Lá foi constatado que o único carro da Câmara que deveria ser revezado entre os vereadores estava na casa do presidente, sendo usado por ele e a esposa. Nós cumprimos os mandados de busca e apreensão nos locais estratégicos, como na casa do presidente da Câmara, na Câmara Municipal, no posto de gasolina, no escritório, onde nós apreendemos vários documentos fiscais, inclusive contratos, que vão comprovar o montante que foi abastecido e o que foi desviado de verba público para benefício do particular. Frentistas do posto confirmaram que o casal já tinha abastecido o carro particular antes e colocado o valor na conta da Câmara. Depois, pedia para que os dados sobre o carro fossem fraudados. Nós estamos também investigando nesse sentido para ver a participação de outras pessoas. A gente está verificando a questão dos funcionários do posto de combustível, de outros servidores da Câmara Municipal, que porventura pode ter se beneficiado dessa prática. A prisão temporária de Serginho Antena foi decretada e a esposa dele será ouvida. O vereador pode pegar entre 2 e 12 anos de prisão. Ele será interrogado e se os esclarecimentos deles forem suficientes, nós não teremos mais interesse pela manutenção da prisão. Porém, se não forem, nós vamos ter que continuar com ele preso até novos esclarecimentos.